Quem? Quem que é esse? Eu sou o herói! E quem é você? E você quem é você? Oh, esse é quem você acha que é? Bom, esse não é quem que você é, não é? Oh, e eu sou a melhor de todas! Você é a melhor sem ninguém! E quem que é você, hein? Eu sou a mágica que sabe! Por favor, me fala! Eu deveria ser a mágica que sabe! Você nem sabe quem você é! Eu sou! Eu sou a mágica que sabe quem eu sou! É quem você é! Oi, tudo bom? Você quer assistir mais um monte de coisas divertidas? É só clicar bem aqui! Não esqueça de se inscrever no canal! Depois, ative as notificações! Assim, você vai ser o primeiro a ver todos os vídeos novos! Obrigada! E até já! Oh, ouça! Espere por mim! E aí E aí E aí E aí